Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como botar link nos snaps de vídeo e de foto, também pode. Vamos lá. Primeiro eu vou bater aqui uma foto, vou vir aqui nesse daqui e vai abrir esse daqui. Com isso daqui a gente pode abrir o Google ou o YouTube, vamos abrir o YouTube. Deixa eu ver se vai abrir assim direto. Demora um pouquinho, né, que minha internet tá lenta, mas ali em cima dá pra ver que tá indo. Tá aí, abriu. Vou pesquisar o nome do meu canal. Vou dar enter. Vou entrar aqui. E vou colocar em algum vídeo. Vou colocar nesse daqui. Eu divulgando o pessoal. E aqui embaixo tem anexar ao snap. A gente aperta, já vai sair de lá. O vídeo tá falando. Deixa eu... Ai meu Deus. Tá falando o vídeo. Eu não sei por que não era pra ele estar falando, mas tudo bem. Vamos seguir. Com isso a gente pode postar na nossa história, minha história, enviar pra amigos. Vou enviar pra mim mesma. E vou me enviar. Espera aí, deixa eu tentar fechar ali. Aqui tá, né. Continua falando o vídeo, eu não sei por que. Aí abrindo aqui, ó. Só youtuber e arrasta pra cima. Ai meu Deus. Só você levantar pra cima. Que você vai conseguir ver o link que você... E você pode colocar, tipo, qualquer coisa mesmo. Agora eu vou fazer em vídeo. Tá bom, sai isso. Agora vou botar, tipo... Não sei, é... Uma celebridade. Tipo, o Whindersson Nunes é muito grande. Botar Dani Russo. Vai abrindo o Google. Vou pegar essa imagem dela. Deixa eu ver em algum vídeo dela. Vou vir nesse daqui, que é a nova música dela. Coloco pra anexar. Embaixo. E envio. Pra quem eu quiser. Enviei pra mim mesma. Mas fica normal aqui. Vou já até tirar daqui da minha história. Porque vocês que me seguem, né. Vão ver. Vou só deixar na nossa história. Tá aqui. É só arrastar pra cima. Tá abrindo. E pronto. É assim que você... Coloca link nos snaps. Então, se você gostou. Deixa aí se eu gostei no vídeo. Me segue lá no snap. Que eu... Posto muita coisa sobre o snap. Um big beijo. E até o próximo vídeo. E aí. Tá abrindo. E aí. E aí. E aí. E aí.